muito boa tarde para você nosso seguidor da Progresso News estamos na escola Fidencio Batiste escola municipal onde no dia de hoje acontece o retorno retomada de volta às aulas dois mil e vinte e três escolas municipais e estaduais aqui no município de Progresso estão com volta às aulas chegado do ônibus um momento um dia muito especial para pais e alunos o ônibus escolar como tantos outros também que hoje já fizeram os trajetos para as escolas municipais como esta né Fidencio Batiste e também as estaduais esse momento a diretora do colégio recepcionou a Franciele Girardi né recepcionou os alunos e logo em seguida vai fazer a acolhida para explicar olha os alunos a maioria alunos funcionários hoje os professores direção já estão aguardando o momento muito especial para a volta às aulas e as crianças muito eufóricas no dia de hoje o primeiro dia de volta às aulas uns tem um um pouco mais de facilidade alguns são um pouco mais tímidos né mas a maioria é bem vem bem à vontade né e já vem de outros anos mas alguns alguns é o primeiro ano nesta escola e aí tem um pouco mais são um pouco mais tímidos olha diretora recepcionando mais um transporte né alegria das crianças a gente percebe a movimentação dos ônibus né que chegam aqui agora são 13 horas com 9 minutos um pouco depois da das 13 horas os ônibus chegam trazendo trazendo o futuro desse município futuro desse Brasil que é essas crianças que irão estudar que a base para formar cidadãos os pais também a grande maioria dos pais vem acompanhar as crianças para esse primeiro dia principalmente esse momento especial a gente volta aqui a imagem onde a diretora fica acolhendo e faz a acolhida aos alunos e logo vai se encaminhar para fazer a acolhida para fazer uma conversa eu já fiz a conexão aqui ao vivo para mostrar a chegada dos transportes pegar todo esse movimento aqui um dia tão lindo esta acolhida que vai ser feita e aí os professores aguardam funcionários e os funcionários a gente percebe aqui tem a movimentação todo mundo ansiosos hoje né no dia de hoje todo mundo fica ansioso né tanto os pais quanto os alunos para saber as salas nós vamos logo em seguida a falar com a diretora e mostrar as crianças olha aqui ficam se despedindo os pais né pois depois de todo esse período de férias né agora acontece a volta essa retomada tomada tomada desse ano letivo tomada do ano letivo dois mil e vinte e três percebe aos poucos vai chegando tem pessoas que trazem os filhos com veículo próprio outros vieram com o transporte escolar e aí é muito bonito aqui a gente percebe também a gente vê queridos alunos vocês são brilhantes vocês são criativos vocês são amados vocês são autores vocês são exploradores talentosos só eu que falaram amigos especiais tem uma placa ali para recepcionar para recepcionar muito bem aqui tem professores professores que a gente com muita alegria vai mostrando também né que é um momento muito muito especial a retomada de volta as aulas do ano letivo professora glória que é uma das professoras mais que tem mais experiência né professora glória que esse dia de hoje recepcionar novamente para mais um ano letivo momento muito lindo né professora isso é gratificante a minha vida me pegou isso aqui eu vou estar junto com a a turma com tantos anos né vendo o crescimento e a gente com os dias hoje a gente com essa cidade é muito gratificante sim para vocês é é aguardar todo mundo fica ansioso para o dia de hoje né ansioso isso é um pouco que é a gente está tudo convidado sim qual qual que é a turma que a senhora ao quarto ano sim ah sim perfeito a gente nós é o primeiro ano que vem vemos trazendo né o nosso bebê também o Guilherme né nós estamos tu queres falar agora quero aproveitar o momento da acolhida para falar o que que tu acha melhor nós estamos ao vivo Francieli boa tarde a todos tudo bem hoje é um momento muito especial o dia de acolhida para os alunos nosso primeiro dia no time do ano que eu tenho de testes temos uma programação especial de acolhida para os alunos um momento de recepção para os alunos preparamos muitas dinâmicas algumas surpresas para que a gente pareça felizes com esse primeiro dia entusiasmados porque todos já estão desde a semana em todo o ano participando de enfrentamentos participando de várias atividades para vir ver cada vez mais o nosso suporte nós temos também o transporte como vocês viram que o coletivo está representando ele é o que vai ser que dentro do nosso pátio a gente recebe a coliscrição o meu nome também conhece o seu de uma forma onde a gente encadula e o seu direto de uma forma segura e faz uma implicação do seu primeiro nós estaremos sempre atentos eu sei que o poder fica batendo a milhão mas nós estamos no início com o seu cliente e recebemos caminhado da melhor forma e quais que é a disposição de você e desajamos então de todo jeito um ótimo objetivo um ótimo brasileiro e um bom sim essa então é a diretora diretora Franciele Girardi né ela que está fazendo toda aquela colida eu fiz questão de fazer ao vivo já desde pegar a chegada do transporte né para mostrar para as pessoas como que funciona aqui na escola todo o procedimento e aí também a questão dos horários da partida a chegada tem a questão da secretaria de educação mas a partida daqui comentasse o horário o horário da tarde né horário de funcionamento então na manhã das 7h40 às 11h40 o horário da tarde dá um 15h 15h então faz esse momento do dia da tarde que já fizerem tudo isso no ano então estou aqui antes da 17h15 eles já podem ir se organizando e a gente já estará encaminhando as crianças no transporte algumas ficam no transporte né outras que os pais já tinham aqui na frente da escola sempre com muita organização a gente vai direcionando e encaminhando perfeito muito bom muito obrigado queria mais alguma informação que poderia ser repassado para os pais muitas dúvidas surgem do transporte escolar né dos horários desse início de ano letivo então especificamente do transporte escolar devem ser os caráteres lá na Secretaria de Educação pois eles são os responsáveis que é realizado o transporte as linhas os horários né para encaixar da melhor forma e garantir o transporte a todos perfeito muito obrigado pela sua participação e agora vai para a colhida daí nós vamos segurar ainda ao vivo para mostrar todo o procedimento do dia de hoje de abertura do ano letivo muito obrigado muito obrigado então a gente vai mostrar aqui ainda o andamento os pais os pais estão a maioria dos pais com os seus seus alunos o pessoal fica recepcionando olha só a colhida temos também essa placa queridos alunos para recepcioná-los né é tem o que estava lendo antes né a razão de nós estarmos aqui tem todo esse andamento né os pais olha aqui a mamãe ali com o garoto né pessoal temos aqui as bandeiras também né os professores no caso Robledo tudo bem e a gente vai ficar ainda ao vivo só para mostrar ainda esse andamento da colhida aqui dos pais os pais aqui ó a maioria fez questão questão de vir acompanhar também para esse primeiro dia ou faz todo dia assim Adriano não é todo dia todo dia eu venho e trago ela aí sempre para a presença sempre presente com perfeito alguns pais vêm com transporte mas você faz a preferência trazer sim acompanhando muito bem parabéns pelo acompanhamento né olha as crianças já algumas brincando nos brinquedos ali balancinhos escorrega e tudo mais que a gente vai ainda acompanhar fizemos essa conexão porque com essa retomada um dia tão importante é a base das crianças a educação a gente vai mostrando muitas mochilas os pais né criançada alguns são mais quietinhos outros são um pouco mais rápidos né um pouco mais rápido a gente vai mostrando aqui pessoal olha aqui as crianças e a cama elástica as crianças sentadas aguardando aqui pintadas um momento de descontração aqui olha está batendo o sininho esse é o momento para a gente vai acompanhando ainda né bater o sininho para se organizarem para as turmas esse momento é para chamar as turmas Francia chamar as turmas e organizar perfeito muito bonito então nós vamos seguindo acompanhando para mostrar todos os detalhes desse primeiro dia né as crianças vão ficando em fila Francia ela é diretora os demais professores vão ajudando na organização das filas momento muito lindo né todas as escolas municipais nós viemos aqui na Fidência Batista para representar então demonstrar e todas as outras também vai acontecendo desta forma também no dia de hoje né onde alguns pais acompanham outros não conseguem acompanhar então enviam através do transporte escolar agora vai sendo organizado para em seguida direcionar as salas de aula as turmas sendo organizado a gente vai levando conversando os professores vão ajudando vai formando a fila aos poucos olha vai ficando já mais organizado né no início estavam mais espalhados agora já vai ficando mais organizado os pais também né vão ficando mais tranquilos boa tarde boa tarde tudo bem pessoal sim que bom receber vocês aqui na nossa escola felizes empolgados para nós começarmos o nosso ano letivo sim com muita energia nós próprios os funcionários também estamos empolgados já nos organizamos temos atividades temos brincadeiras organizadas já para receber vocês algumas surpresas também vocês gostam de surpresa sim de surpresa Obrigado.